Oi amigos, tudo bom com vocês? Vou lá em cima agora para pegar a folha de algodão. Aproveito e falo para vocês as propriedades da folha de algodão. Já falei com vocês sobre as propriedades da rosa branca. Agora vou falar com vocês sobre o algodão. Amigos, o algodão é um bom anti-inflamatório, antitóxico também, muito bom para a infecção de urina. Olha, tem que subir aqui no telhado. Ruinho aqui, amigo, porque na verdade eu vou levar para uma amiga lá de trabalho. Aí eu aproveitei para falar com vocês sobre ele. Vamos cortar ele assim de vez em quando, que aí ele brota, amigos. Porque aí eu dou tipo uma podada nele, né? E olha, ele está com as maçãzinhas dele. Vou mostrar para vocês. Ah não, está com a maçãzinha nele, está com flor. Alguns tem. Alguns tem a maçãzinha dele. Olha, mas ele é muito bom, tá amigos? É anti-inflamatório. Ele é bom para dar banho em criança também, sabe? Infecção de urina, infecção de garganta. É o que eu gosto quando eu estou com infecção de garganta, que às vezes eu não tenho outra coisa, eu pego ele mesmo. Eu falei assim, questão da infecção de garganta por experiência própria. Olha, amigos, amanhã cedo só. Está bem alto aqui. Mas é até bom, de vez em quando eu gosto de estar pegando. Não estava com a minha não. De vez em quando eu gosto de estar pegando, aí ele pode, ele cresce mais. Ele dá brotação nova. Entendeu? Olha, nossa. Eu ia pegar ontem, mas eu achei que eu estava tão cansada, amiga. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, amigos, olha. O meu marido adora, tá? Ele tem um ciúme desses dois. Um deles. Nossa, se eu tirar um, deixar cair, eu escuto até dizer que chega, amigos. Não, está até lá no alto, tem uma folha. Olha, olha. Olha, caiu ali, mas aqui está limpinho, aqui é só. Deixa eu pegar com a outra mão. Aqui é mais, é. Todo jeito vai ter que lavar mesmo, né, amigos? Não tem jeito, tem que lavar, não pode usar sem lavar, né? Eu não quero pegar muito a semente dele, não. Para a semente dele depois nascer, né? Amigos, mas é sério mesmo, estou brincando, não, tá? O algodão é um anti-inflamatório muito bom, tá? Vocês podem pesquisar aí. Olha, amigos, quem está ali. Se mandou. Nem florzinha tem para ele beijar, que eu não vi. Ele vem de fininha, amigos. Quando ele vê, é o beija. Quando ele vê, eu ir para o lado dele, ele mete o pé, se manda. Mas, amigos, é sério mesmo. O algodão tem muitas propriedades boas, tá, amigos? É um chá anti-inflamatório muito bom para o útero, para a infecção de orina, várias infecções, tá? Então, amigos, é um anti-inflamatório muito bom. Quem tiver acesso ao algodão aí, pode pegar o chá e fazer uso. Eu não fico sem algodão no meu quintal. E a rosa branca também, eu gosto muito. Eu, ontem, eu fiz um vídeo falando sobre a rosa branca. Só que eu só enviei ele hoje. Aí, esse aqui, eu vou ver se eu envio para vocês amanhã. Porque eu já estou na hora de eu ir trabalhar, então agora eu não vou ter tempo. Quando eu desço para a rua, minha internet não dá área. Ali, amigos, quem vem junto comigo. Amigos, o Zeus está em todas comigo, tá? Todas mesmo. Quem quiser ir mandar um presentinho para ele, pode mandar, tá? Que ele ama vocês. Brincadeirinhas à parte, tá, amigo? Viu, amigos? Então, amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já peguei, ó, peguei bastante. É um tanto bom mesmo para ela. Dá para fazer chá umas três vezes. Depois, se ela quiser, eu pego mais para ela. Porque também fica seco, né? Eu acho que ela mora em apartamento. Aí é bom. Não sei se tem como ela dar uma boa secada nele, né? Meus amigos, tem até chuchuzinho. Graças a Deus. Aí eu amo o lugarzinho que eu moro. Meu pezinho de laranja. Bom, amigos, eu vou descer. Aqui, ó, passou um bichinho correndo. Eu acho que nem não. Acho que ela é limão que caiu. Meus pezinhos de taioba. Ó, e meu pé de algodão, ele é velho, amigos. Ó, vou mostrar para vocês. Ele é velho, tem até orquídea amarrada nele. Opa, as pezinhos de taioba estão aqui. Como eu sempre brinco, meu pé de babosa e os filhotinhos dela. Eu ia colocar um negócio ali para eles não pisarem. Acabei me esquecendo. Tem que colocar, senão o Zeus vai acabar pisando nela e quebrando ela. Ela está novinha. O Zeus vai dar nada. Aqui, meu pé de algodão é esse aqui, ó. Meu marido já quis cortar, ele curtiu, não deixa. Falo para ele, só poda ele, porque deixo meu pé de algodão aí. Tenho medo de cortar, depois eu não consegui plantar outro. Até crescer desse tamanho. Aqui, eu plantei orquídea nele. Não é que a orquídea gostou dele, ó. Não, não é orquídea. Orquídea nele, a orquídea amou ele. Bom, meus, eu desci que eu vou embora para o trabalho. Então, o que eu queria falar com vocês é sobre isso, olha. Sobre o algodão, tá? O algodão é muito bom mesmo, amigo. Quem puder aí, e tiver acesso, faz, amigo. Faz o chazinho de algodão. Toma três, quatro vezes ao dia. É muito, nossa, pesquisa aí, amigos. Pesquisa. Pesquisa é apenas uma dica que eu estou dando. Eu não entendo. Aqui, eu tenho TV1 com florzinha. Eu não entendo muito, tanto não, mas o pouco que eu entendo, eu quero passar para vocês, tá bom, amigos? E outra coisa, pode fazer os dois, se quiser também, tá? Pode fazer o chá de algodão com a rosa branca. Em casa, eu sempre faço chá de algodão com rosa branca. Sempre eu faço isso. Muito bom também. Nossa, é muito bom, mas muito bom mesmo, amigos. Sabe? Não é propaganda enganosa, não, tá? Vocês podem ir por mim, que não é propaganda enganosa, tá, meus amigos? Ou, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoa vocês. Não esquece, tá? Faz o chazinho. Fui. Deus abençoe.